E a outra questão que você me coloca, que ela é mais de cunho educacional e teórico, as influências da Nália França. É bem interessante, porque tem um texto da Nália que perguntam para ela qual seria o método que ela utilizaria. E ela deixa bem claro que o método dela é um método eclético. Então, ela fala o que era também, se a gente pensar, não muito raro de acontecer, se a gente pensa no final do século XIX, o ecletismo teve um espaço dentro do pensamento nacional e ela se coloca dessa maneira, dizendo que ela estudava os educadores e que ela pegava desses educadores aquilo que ela achava que se adaptaria melhor, inclusive a nossa realidade brasileira, que é muito distinta desses educadores. Então, eu consigo identificar algumas influências, mas mais diretamente, a Nália Franco cita Pestalozzi nos textos dela. Então, ela fala do Pestalozzi, ela fala do Freibel diretamente. A influência para a formação da escola maternal vem da Marie Papon-Capontier, que foi a criadora das escolas normais. Então, eu acho que pegando esses educadores, que eram mais conhecidos no final do século XIX, começo do século XX, a Nália tinha acesso aos textos e às propostas educacionais deles. Então, a gente vê várias citações de experiências distintas quando ela vai falar sobre a educação e sempre trabalhando bastante nessa perspectiva da educação feminina. Outras notícias que a Nália traz nas suas publicações é também sobre a questão da mulher. Ela acompanhava a emancipação da mulher, mais especificamente quando a gente pensa a voz maternal, porque quando ela para de publicar o álbum das meninas, que eu falei que era uma espécie de laboratório de ideias, a Nália começa a fazer a publicação à voz maternal. E não tem mais a mesma característica do álbum das meninas. A voz maternal funcionava bastante como uma espécie de prestação de conta de todas as instituições que estavam vinculadas à associação, os donativos que recebiam, os trabalhos voluntários que eram feitos. E, num momento ou outro, ela trazia algumas questões educacionais, mas ela traz também notícias sobre os movimentos de mulheres e esse processo de emancipação feminina nesse período. Então, eu acho que ela está aí diretamente relacionada a esses movimentos. Mas de educação, eu acho que principalmente esses autores, enfim, autores que nem sempre chegavam no original aqui no Brasil, mas que traziam sua influência com uma ideia que a Nália trabalha muitas vezes, que é essa ideia da criança enquanto um sujeito ativo. Ela trabalha dentro dessa perspectiva e, na época, ela usa, inclusive, um termo muito utilizado que era lições de coisas, usando como uma metodologia de ensino, como uma forma de ensinar. Então, se a gente pega alguns manuais de mães que ela fazia para as mães, ela fala, bom, vai estudar café? É possível ver o fruto? É possível ver um café torrado? Experimentar a bebida? É a melhor forma de você trabalhar o café. Então, ela traz alguns elementos nesse sentido. Então, a proposta educacional dela tinha um cuidado de não fazer essa criança ser um sujeito completamente passivo. Então, a Nália vai por esse caminho e sempre trabalhando as questões educacionais vinculadas com a arte, como a gente estava falando aqui da banda, mas também pensando sempre numa proposta de profissionalização, porque muitas vezes ela estava trabalhando com crianças carentes, crianças, às vezes, que os pais eram operários, eram pobres. Então, para ela, uma proposta de profissionalização era uma forma de emancipação para essas pessoas, era uma forma de autonomia. Então, ela trabalhava nesse sentido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.